Ponte Igual Maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda Enjoada da mente brindada Só bebe tequila e chão não tá atrás Essa mina é chapa quente É bandida experiente Entra em cena Rola a cena No Camaro ela cena No Camaro ela cena Rola em dia Tem bigalos, tem vizem Pode chamar que eles vendem Tá causando sonhos Dando giro em R1 Ela porta Ela forga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda No curso Adpline Foram 18 milagres Tem a Rony Black Blue O perfume é o Juá Tio Tem batom Tem maquiagem Só pra retocar de male Só pra retocar a imagem Paletinha Quando ela chega Para o baile De vestido da Air Red Ela é tipo pãe verde Destaque na cava garçete De tamanho que ela sobe Ela desce 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 Poderosa Maravilhosa Onde passa e incomoda Onde passa e incomoda Enjoada Ela é vento e cuidada Só bebe tequila Echando na casa Essa vida é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Nova cena Nunca marro ela cena Nunca marro ela cena Onde passa e incomoda Onde passa e incomoda Pouro de dois milagres Tem Armani Blackwood O perfume é o Chuan Chuu Tem batom Tem maquiagem Só pra retocar a imagem Só pra retocar a imagem Música Pouro de três milagres Música Música Se inscreva no canal.